O Ministério Público de Minas Gerais denunciou o deputado Nicolas Ferreira por motivo bastante polêmico. Assista ao vídeo até o final e saiba todos os detalhes. Nicolas Ferreira foi denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais por transfobia contra um estudante menor de idade. Ele divulgou um vídeo nas redes sociais defendendo o boicote a uma escola particular de Belo Horizonte por permitir que a aluna transgênero use o banheiro feminino. O vídeo intitulado de, abre aspas, travesti no banheiro da escola da minha irmã, fecha aspas, foi publicado no YouTube em junho do ano passado. O deputado expõe o nome do colégio e mostra o momento em que a aluna é questionada pela irmã dele no banheiro feminino. Abre aspas, a pessoa entra, gera constrangimento ali para outras meninas e simplesmente você tem que ficar calado diante disso. Fecha aspas, afirmou Nicolas Ferreira na gravação, que tem mais de 230 mil visualizações. A denúncia foi enviada na última terça-feira, dia 4 desse mês, a 5ª Vara Criminal de Belo Horizonte. Os promotores Mário Júnior, Joseli Ramos Pontes e Mônica Sofia da Silva concluíram que o deputado cometeu crime de discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. O documento afirma que Nicolas Ferreira expôs a adolescente e deslegitimou a sua identidade ao negar a tratá-la de acordo com o gênero e ao tentar coibir o uso do banheiro de acordo com o gênero que melhor lhe representa. Além da coordenação por transfobia, o Ministério Público pede a suspensão dos direitos políticos do deputado e o pagamento de uma indenização por dano moral coletivo. Vale lembrar que em 2019, o Supremo Tribunal Federal equiparou a transfobia ao crime de racismo. Com a decisão, quem discrimina pessoas transgêneros pode ser condenado a até 5 anos de reclusão. O que você achou? Deixe sua opinião nos comentários.